Fala, gente boa! Tiago Rodrigo por aqui. Hoje eu quero falar sobre o tema nem soberbo demais, nem coitado demais. Duas coisas que incomodam muita gente. Ó, se você gostar desse vídeo, clica em gostei, deixa teu comentário, deixa teu pensamento aqui embaixo, eu tô acompanhando todos os comentários com muito carinho. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ativa a notificação, tá bom? E acompanhe-me também lá pelo Telegram, todos os dias, no Telegram, no Instagram. Eu tô compartilhando conteúdos novos e diferentes pra vocês, tá bom? Então, vai ser muito legal. Vamos ao vídeo? Eu tenho certeza que você já se incomodou, já passou trabalho, já sofreu nas mãos de alguém extremamente orgulhoso, pré-potente, soberbo. Isso não é fácil. Ninguém gosta de andar com soberbo, né? As pessoas já logo falam, ah, lá vem aquele lá. Aquele lá se acha que... Não, isso é mesmo que se acha, aquele humano tem nenhum que cai murdo e se acha. A soberba, cara, é uma coisa complicada. Soberba é uma coisa complicada. Agora, eu acho que pior do que... A soberba, não pior, mas de igual modo, ruim no outro extremo, É você ser coitadinho, fazer-se de vítima, trabalhar, sabe? Para que as pessoas tenham pena de você. Olhe em você como aquele que tanto foi aflito, sofrido. Isso não é fácil. Vamos aprender sobre a soberba o seguinte. A soberba é a consideração, né, cara? De que ele é mais que os outros. Que os outros devem honras a ele. Que ele não deve honrar ninguém. Afinal de contas, ele chegou onde chegou, porque ele é bonzão. Porque ele é bichão, né, irmão? Saiba, se você tem vivido tempos de soberba, que a soberba precede a queda. A soberba, ela vem logo antes da desgraça. Está vendo alguém caído, quebrado? Existem inúmeras possibilidades de acontecimentos na vida dessa pessoa, mas muito possivelmente ele foi soberbo. Ao ouvir o conselho, ao ouvir quem amava ele, soberba é complicado. Não seja soberbo. O dia que você conseguir se perceber soberbo, saiba que a sua queda está logo ali, se você não dá. Diferente da soberba, a humildade, que nada tem a ver com a vítima. O coitadinho. Por isso esse vídeo diz, não seja nem soberbo, nem coitado. Sabe por quê, cara? Porque toda extremidade é perigosa. Sabe? Os extremos soberbos, porque a pessoa diz, é porque eu sou oito e oitenta. Pô, entre oito e oitenta, existem pelo menos setenta e duas formas, setenta e duas possibilidades. Não seja nem arrogante a ponto de achar que você é mais que todo mundo. Mas não seja coitado de achar que você é menos que todo mundo. Que você é o que mais sofre, que você é o que mais tem problema, que você é o que mais sente dor. Porque ninguém vai querer lidar com esses dois tipos de pessoa. Pode ver quem se lamenta demais, as pessoas se afastam. Quem se acha demais, as pessoas não querem estar junto. Lembre-se disso. Da mesma forma que a soberba é achar que é maior que todo mundo, ser soberbo precede a queda. Ser humilde precede a honra. Ser humilde é entender, cara, que ninguém é tão simples que não tenha nada para me ensinar, para me dar. Ser humilde é saber que tudo o que eu sou é fruto da mão de muita gente. É fruto da ajuda, do olhar, da compaixão de muitas pessoas. Diferente do coitado, que é aquele afligido, que quer que os outros sintam pena dele. Esse é o pior sentimento que alguém pode ter por você. Não deseje isso para você. Se você tem alguém no seu círculo que é soberbo e você o ama, chame ele no canto, dá um tapinha e fala, amigo, menos. A soberba precede a queda. Eu estou te falando isso porque eu te amo, porque eu te quero bem. Você está vendo alguém que está se fazendo de coitado, bate nas costas dele e fala, ei, para de se fazer de coitado. Ninguém vai ter pena de você aqui, eu nem quero que tenha. Levanta a cabeça, vá trabalhar, vá fazer aquilo que precisa ser feito, porque não é desse jeito que você vai sair, desse lugar difícil. Está prestando atenção no que eu estou te dizendo? É. Nem soberbo demais, nem coitado demais. Seja humilde, porque a humildade precede a honra. Lembra disso. Jesus foi o cara que mais ensinou, mas era o cara mais simples, mais manso, mais humilde que podia se encontrar naquela época. Que você e eu possamos ser esses que entendem que todo mundo pode ser meu professor, do jardineiro, a pessoa que me atende lá no poço, qualquer pessoa que me cerca tem algo para me ensinar. Basta que eu deseje. Um beijo no teu coração. Até amanhã. Um beijo no teu coração. 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 Um beijo no teu coração.